A Delegacia da Mulher da Zona Sul A Delegacia da Mulher da Zona Sul foi criada em setembro de 2019 a partir de um projeto de lei que determinou a criação de mais duas Delegacias da Mulher a fim de abranger todas as zonas da cidade e também diminuir a sobrecarga de trabalho que existia no Parque 10. Esse prédio foi cedido pelo CPA Sul na época, foi feito todo um esforço, uma força-tarefa para reformar e adequar também as necessidades que a Delegacia da Mulher precisa. Os crimes mais registrados na Delegacia da Mulher são ameaça, principalmente, injúria e lesão corporal, mas o top 1 é ameaça, muito registro de ameaça contra a mulher. A Delegacia da Mulher da Zona Sul-Oeste, por conta da sua área de abrangência, que vai até o Tarumã BR-174, tem uma demanda muito grande, uma área populacional bastante grande, então a gente chega a produzir mais de 100 inquéritos por mês, mais de 80 medidas protetivas são pedidas mensalmente, então a demanda é grande e o fluxo também de pessoas, o de registro, ele é elevado. O objetivo principal é punir o agressor da mulher e também conscientizar aquela mulher que vive uma situação de violência, que muitas vezes não percebe que está vivendo essa situação de violência, conscientizar, orientar, dar o apoio psicológico e fazer com que o agressor pague pelo crime que ele cometeu, esse é o objetivo fundamental. A Delegacia da Mulher não atende somente a questão da agressão. Caso a mulher precise de uma orientação jurídica, um acompanhamento psicológico, aqui a gente tem a equipe do SAP, que dá esse acompanhamento psicológico, social, orienta juridicamente para alguma faculdade que tenha um escritório jurídico, para uma defensoria pública, porque muitas vezes ela não foi agredida, mas ela quer uma orientação com relação ao divórcio, partilha dos bens, então aqui a gente tem uma equipe que pode também orientar nesse sentido. Meu nome é Kellen Passo, sou delegada da Delegacia da Mulher Sul-Oeste, localizada na Rua Feliz Mino Soares, Colônia Oliveira Machado, sem número, no prédio anexo aqui do 2º DIP. Transcrição e Legendas quer dizer que tem um escritório jurídico que você tem um escritório jurídico e se conhece um escritório jurídico, Obrigado.